Na fuga pro novo lugar, preto bonito cheiroso E por causa do sistema, nós se tornou perigoso E tabuloso, eu disse preto bonito cheiroso E por causa do sistema, nós se tornou valioso Enquanto ela joga... Então, mais uma batalha que eu escolhi Pra poder mandar me falar aquilo que eu já sei Do coração, você só fundamente não sei O que importa é que eu tenho que dar 100% quando eu tô no play Eu tô lá no Japeri, todo dia eu sou sagaz Quem me vê pelo ramal, essa joga dois reais Lá no meu chapéu que eu consigo a felizão Isso é rap todo dia, freestyle do campeão O mano quer o rustão, agora é brav flow Semana passada na Rocinha eu vi tudo o show E no mesmo JP, a batalha ficou brava Isso é improvisação, é só troca de palavra Pra falar, você é de leve argumento da batida Há muito tempo que freestyle tem sido minha vida Não vou me perder com cigarro e convivida Eu só vou ralar daqui quando o Bergson for cumprida E a batalha da Rocinha tá presente Ganha o bolinho, o campeão tá o tormento Pra todo mundo que assistiu nesse segundo Quem ficou até o final, o campeão é todo mundo E de manhã o pai acorda e a gente se levanta Hoje eu não perdi essa puta mente, eu perdi para minha garganta E esse que é um arranque Mas o daquilo é conquista merecida Aí, o freestyle, ele é florescido É assim que ele se sente quando ele é bem recebido Não é não irmão, na moral, eu vou além Eu só ri bem exclusivamente pra te dar parabéns Não é não irmão, na moral, eu vou te dar parabéns